O papel é algo tão natural no nosso dia a dia e muita gente não faz ideia de como ele é fabricado. Que ele é antigo e que vem da celulose, muitas pessoas sabem. Mas o que é a celulose? E como ela vira papel? Na Clabin, tudo começa quando a madeira vinda de florestas plantadas e certificadas chega às fábricas para serem picadas em pedacinhos, chamados cavacos. Opa, não é esse não. Os cavacos vão para um tipo de panela de pressão, o digestor. Lá são cozidos com produtos que fazem o processo de separação das fibras de celulose contidas na madeira. No final desse cozimento, sai o que chamamos de pasta de celulose. Essa pasta pode ser branqueada ou não. Vai depender do tipo de papel que ela vai se tornar. A partir daí, temos a celulose perfeita para virar papel. Quem faz esse trabalho é a chamada máquina de papel. É nessa etapa que temos a formação da folha. A máquina de papel começa a prensar a celulose para alisá-la em um formato de folha. Assim, já vai removendo a água e o que sobrar vai para a secagem a vapor. E na sequência, para os processos de acabamento. Para o papel cartão, ainda há aplicação de um revestimento em cima da sua última camada, o que vai garantir a qualidade da impressão para o cliente. E claro, o rolo jumbo é cortado no tamanho ideal para cada cliente. Para cada embalagem, temos um tipo de papel adequado. Para fazer diferentes tipos de papel, a Klabin usa fibras do eucalipto ou do pinus, ou mesmo uma mistura dos dois. Isso permite uma grande variedade de produtos. Tudo é feito com o uso de tecnologia avançada e seguindo práticas sustentáveis. E vale lembrar, a celulose é um recurso de fonte renovável e o papel é um material reciclável e biodegradável. Por isso, o papel entra na sua vida sem comprometer a saúde do planeta.